Bom, então eu reforço o pedido para que vocês desliguem as câmeras e eu vou aqui começar a nossa apresentação sobre a elaboração do plano plurianual. Então, começar aqui falando um pouquinho do decreto de elaboração do PPA, ele ainda não foi publicado, ele está na assessoria técnica do governo, acredito que ele deve ser publicado ainda essa semana, muito provavelmente, então nos próximos dias a gente já vai ter esse decreto de elaboração publicado, mas eu já vou trazer aqui os spoilers para vocês do que vai ser publicado. Então, o decreto de elaboração do PPA, ele é a normativa que estabelece as diretrizes do plano, ele também vai estabelecer que o orçamento por resultados continua sendo a metodologia para a elaboração de programas, então, com isso, o governo do estado, ele está indo para o seu terceiro ciclo de orçamento por resultados, ele também vai apresentar os componentes dos programas, né? Então, vai definir que os programas, eles têm que ter produtos, ações, que os programas, eles também, eles devem ter prazos, né? Então, valores ali definidos, indicadores, então ele apresenta todo esse conjunto mínimo de atributos que um programa do plano plurianual, ele deve ter, ele define as responsabilidades dos envolvidos no processo, então a Secretaria da Fazenda e Planejamento, como coordenadora desse processo de elaboração do plano plurianual, as secretarias e seus órgãos vinculados, como as responsáveis pela elaboração dos programas, por meio de seus interlocutores, dos coordenadores e técnicos dos grupos setoriais de planejamento, orçamento e finanças públicas, os GESPOFs e também os futuros gerentes de programa e de produto do PPA 2024-2027, que não necessariamente serão os atuais, isso depende de uma conversa dos interlocutores, né? Com os seus gabinetes, pra indicar quem serão os futuros gerentes de programa e gerentes de produto do plano plurianual. E a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda e Planejamento, como as responsáveis por coordenar a definição das diretrizes, dos objetivos estratégicos e das prioridades de governo. Além disso, também, o decreto vai definir como se dará a participação social em relação às audiências públicas, além de trazer um cronograma geral e prazos para a elaboração de cada etapa. Então, avançando também, acho que tem um ponto que é importante a gente citar nesse decreto, que ele também prevê casos solicitados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, Então, caso ocorra essa solicitação, a gente espera que as secretarias, né? Então, isso vai estar previsto no decreto, forneçam eventuais bases de dados e informações públicas que sejam importantes para a elaboração do plano plurianual. Então, isso é bastante flagrante na questão dos objetivos estratégicos, que nós conseguimos aqui coordenar já um processo de definição de indicadores, né? Para mensurar esses objetivos estratégicos, mas a complementação destes objetivos, destes indicadores, dependem ainda de algumas bases de dados. Isso foi apresentado numa reunião com os interlocutores do PPA na semana passada, e o nosso Departamento de Avaliação de Políticas Públicas, por meio da Ana Carolina, vai entrar em contato com vocês, para que vocês nos apoiem, nos subsidiem, para complementar os objetivos estratégicos, e para isso a gente também vai precisar ter acesso a informações que são públicas, né? Então, isso também vai vir previsto no decreto de elaboração do PPA. Vou fazer aqui uma breve fala sobre o modelo orçamentário brasileiro. Então, a gente tem o PPA como principal instrumento de planejamento, previsto não apenas pela nossa Constituição Federal, mas também pela nossa Constituição Estadual, que prevê que no plano plurianual devem ser estabelecidas as diretrizes, os objetivos da administração pública, e também serão apresentados os programas, com seus recursos, indicadores e metas para um período de quatro anos. Então, o plano plurianual, ele vai, por assim dizer, estabelecer todo o eixo do ciclo orçamentário, né? Então, ele é o nosso principal instrumento de planejamento, que depois ele desboca nas peças orçamentárias durante aquele período quadrenal, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a cada ano ela explicita as prioridades, metas e condições de execução do orçamento anual, trazendo os riscos fiscais, mas assim, sempre em consonância com o plano plurianual, e finalmente com a Lei Orçamentária Anual, que vai apresentar os programas, as suas ações, recursos, indicadores e metas para o ano. Então, o PPA, por um lado, ele traz a estratégia do governo, para aquele período quadrenal, a LDO dá as prioridades anuais, e a LOA, ela dá as definições alocativas sobre como definir o desenvolvimento daquela estratégia. Não consigo ouvir, está batido, como é que eu faço? Espera aí. Vou fazer uma checagem aqui, eu acho que teve uma fala, mas eu acho que se todo mundo, eu vou ter aqui um retorno da nossa equipe de apoio, se a gente está com algum problema de som, mas se a nossa equipe de apoio me disser que não tem um problema de som, provavelmente é um problema do aparelho, do computador que está sendo usado. João, o som está ótimo, viu? É a conexão da pessoa. Tá bom, então eu vou seguir... A pessoa tem que ir lá em configurações e arrumar. Tá ótimo, obrigado pelo retorno, eu vou seguir aqui na nossa apresentação. Bom, então falando aqui sobre a elaboração do PPA, então a gente tem aqui no nível de planejamento a fixação de objetivos e análise de cursos alternativos para a ação futura a fim de alcançar tais objetivos. Então, acho que de maneira bastante sucinta, às vezes para você resolver um problema e você atingir um resultado, você pode escolher um caminho A, B ou C. Então você pode diagnosticar o problema, você pode diagnosticar o problema de uma determinada maneira, esse diagnóstico vai te dar ali um conjunto de opções de como você pode tentar atuar sobre esse problema e atingir determinados resultados. Então a gente está justamente nessa fase de planejamento em que a gente tem que pensar sobre quais são os principais problemas das nossas secretarias e dos nossos... e dos demais órgãos estaduais para a gente conseguir definir, resolver problemas e atingir resultados. às vezes para o mesmo problema você tem diferentes cursos de ações e é no plano plurianual que a gente faz esse tipo de reflexão. Bom, e aí a gente tem os programas que são justamente o curso de ação selecionado como mais eficiente e eficaz para alcançar os objetivos pretendidos. Nós temos também o orçamento, que é a expressão financeira que torna execuível o curso de ação programado. Então a gente está nessa fase, justamente nessa fase de planejamento, de pensar nas nossas alternativas para a resolução de problemas e para o atingimento de resultados. E o que faz toda essa integração entre o planejamento, as diretrizes de governo e os orçamentos é justamente o programa. O programa é esse elemento de ligação, de integração entre o instrumento de planejamento principal do governo, plano plurianual e as peças orçamentárias. Eu acho que o áudio está vazando, alguém está com o microfone, com o microfone habilitado, vou pedir para a nossa equipe de apoio, por gentileza, checar e mutar ou para a pessoa mutar seu microfone diretamente. Bom, então seguindo... A gente tem alguns subsídios importantes aqui para a elaboração dos programas. Então, por um lado, a gente tem as diretrizes e objetivos estratégicos de governo e as prioridades de governo. Então, nesse plano plurianual, é importante citar que a gente vai partir para elaborar os nossos programas justamente das prioridades de governo, das diretrizes e dos objetivos estratégicos do governo. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, mas eles são os nossos principais subsídios para a elaboração de programas do PPA. Além disso, a gente tem o diagnóstico preliminar do Estado de São Paulo. Acredito que muitos de vocês participaram de uma apresentação que a gente teve aqui no auditório da Secretaria da Fazenda e Planejamento. e a gente apresentou esse diagnóstico preliminar do Estado. Então, foi um estudo que visou abarcar ali as principais áreas transversais, os principais problemas transversais. A gente teve essa apresentação no dia 28 de fevereiro. A gente compartilhou com a nossa rede de planejamento. Em breve, ele vai estar disponível também nos nossos portais. A gente tem os diagnósticos setoriais, eles estão sendo preenchidos hoje pelos interlocutores indicados pelas respectivas secretarias e demais órgãos. Temos as audiências públicas, as pretéritas, e a que vai ser realizada agora, durante a elaboração do PPA. Tudo isso eu vou descrever e explicar um pouco melhor nos próximos slides. E nós temos também os planos setoriais e ou regionais, que a gente sabe que já tem todo esse desenvolvimento, tanto essa delimitação de problemas, definição de problemas, delimitação que já é feita pelos diversos órgãos, que já tem processos de planejamento próprios, que também devem ser resgatados com bastante cuidado nesse momento de elaboração do plano plurianual. Então, além dos planos setoriais, nós também temos, por exemplo, os planos regionais, temos o zoneamento econômico e ecológico, temos também os planos de desenvolvimento urbano integrados, os PDUIs. Tudo isso vale a pena a gente revisitar quando a gente está elaborando o plano plurianual. Então, falando aqui sobre os diretrizes, objetivos estratégicos e metas prioritárias, esse aqui é um trabalho em parceria da Casa Civil com a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Então, explicando aqui como é que foram estabelecidas essas diretrizes, objetivos estratégicos e metas prioritárias, foram extraídos, né, a partir ali do programa do governo eleito. Então, a partir do programa do governo eleito, foi feita uma tradução sobre essas diretrizes, objetivos estratégicos e metas prioritárias. Isso foi encaminhado para nós pela Casa Civil. A partir de então, nós iniciaremos um processo de avaliação da estrutura funcional programática com eliminação, ajuste de programas duplicados e desnecessários. Então, a gente vai fazer aqui uma revisão, né, a gente, eu estou falando a gente mesmo, não só a gente como Secretaria da Fazenda e Planejamento, mas nós fornecendo a metodologia e uma equipe de apoio para que os órgãos setoriais, eles façam esse processo de reflexão sobre a estrutura funcional programática, o que que tem ali, eventualmente, com, de uma maneira mal desenhada, de uma maneira duplicada, com entregas controversas. Acho que o plano plurianual é esse momento bastante privilegiado de fazer essa reflexão. Depois, nós teremos aqui a inclusão das diretrizes, objetivos estratégicos e metas prioritárias nos nossos sistemas de planejamento que subsidiarão a elaboração do plano plurianual e também a acomodação das demais metas não prioritárias. Então, por um lado, nós temos as metas prioritárias, que são aquelas metas de governo, que devem estar ali refletidas no plano plurianual e com destaque na elaboração do plano plurianual, mas também temos todas as demais ações de Estado que estão previstas, muitas vezes, nos campos funcionais das secretarias e dos demais órgãos estaduais, que também elas devem estar ali incorporadas pelo plano plurianual. Vou falar rapidamente aqui das diretrizes e dos objetivos estratégicos. Então, as diretrizes, elas denunciam princípios que vão nortear a atuação do governo na estruturação dos programas do PPA e os objetivos estratégicos, eles representam os impactos mais gerais, aqueles impactos de longo prazo para os quais o governo do Estado de São Paulo pretende contribuir por meio da realização de programas do PPA. A governabilidade do Estado para conseguir atingir esses objetivos estratégicos, ela não é absoluta, mas as ações do governo, elas concorrem para que esses objetivos estratégicos, eles se realizem, eles se concretizem na nossa realidade socioeconômica. Falando aqui sobre as diretrizes do PPA, então, a gente tem a diretriz de diálogo e inovação para uma administração pública descentralizada, inovadora e tecnológica, direcionada ao atendimento rápido e desburocratizado dos anseios da população e ao enfrentamento de problemas. Temos a dignidade e comprometimento com a participação social, o equilíbrio das contas públicas, a valorização das pessoas, o cumprimento de prazos, o desenvolvimento de ações que gerem resultados econômicos e sociais e a sustentabilidade ambiental, desenvolvimento e a técnica para implementação de modelo de gestão com ênfase em resultados, planejamento, propósito e criatividade, voltado ao cuidado com as pessoas, a geração de oportunidades, a garantia de direitos individuais e coletivos e ao respeito ao meio ambiente. Bom, deixar claro que essas diretrizes do plano plurianual, elas foram traduzidas do plano de governo do nosso governador. Então, o plano de governo que foi escolhido pela população. Bom, avançando, nós temos os objetivos estratégicos do plano plurianual. Como eu disse, eles foram elaborados também a partir do plano de governo e apresentados para a rede de planejamento no final de fevereiro, naquela data, justamente junto da apresentação do diagnóstico preliminar do Estado. Eles sinalizam os impactos mais gerais de longo prazo que são esperados pelas ações de governo ao implementar programas contidos no PPA. Então, eles ensejam a atuação, na maioria das vezes, de vários órgãos e eles podem gerar resultados distintos, pertinentes à área em que atuam, mas que colaboram para o alcance desses objetivos. Então, quando vocês estiverem elaborando os programas de vocês, deve haver essa reflexão de que maneira os programas de vocês, eles concorrem para o atingimento dos objetivos estratégicos e também para os indicadores do plano plurianual. Bom, então vou seguir, eu não vou ler todos os objetivos estratégicos, essa apresentação será compartilhada com vocês, a capacitação de hoje está sendo gravada, então vocês vão ter momentos e subsídios para conseguir se aprofundar em cada um desses objetivos estratégicos e verificar de que maneira os programas de vocês, eles podem contribuir para o atingimento desses objetivos estratégicos e também para o bom sucesso dos indicadores que estarão relacionados a esses objetivos estratégicos. São 12 objetivos estratégicos e cada objetivo estratégico, eles terão quatro indicadores que vão apontar qual a tendência desejada e de que maneira os programas do governo estão conseguindo contribuir para o atingimento destes objetivos estratégicos. Bom, falar aqui rapidamente das prioridades do governo, então eu tenho uma versão, uma primeira versão já finalizada pela Casa Civil em 5 de 4 de 2023 e o plano plurianual, ele deve refletir essas prioridades, ele deve buscar, ele deve ser elaborado a partir dessas prioridades de governo. e, bom, nós já temos então um conjunto de metas priorizadas, prioritárias organizadas por secretarias que terão acompanhamento direto pela Casa Civil. Além disso, a gente vai implementar aqui nos nossos sistemas de planejamento, no EPA, no Sistema Estrutura de Programas e Ações, uma funcionalidade de identificação das metas no nível dos produtos do plano plurianual. Então, esse acompanhamento, ele poderá ser feito tanto pela Casa Civil como aqui pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Então, nós já temos ali uma primeira versão dessas metas realizadas e muitos gabinetes já devem estar sendo acionados para a elaboração dessas prioridades de governo e, em breve, isso estará compartilhado com toda a rede de planejamento do Estado e, como eu disse, terá uma flag que vai permitir que os produtos, eles identifiquem onde estão essas prioridades de governo. Isso vai estar disponível para vocês durante a elaboração do plano plurianual. Bom, ainda estamos falando sobre todos aqueles subsídios que são importantes para a elaboração do plano plurianual. Então, aqui é importante falar que entre o dia 4 e 31 de maio nós estaremos realizando audiências públicas, então, uma audiência pública eletrônica por meio do sistema de votação que ficará aberto durante toda a realização das audiências públicas regionais. Então, serão audiências públicas telepresenciais para as 15 regiões administrativas. Então, enquanto nós estivermos fazendo audiências públicas para as 15 regiões administrativas, não necessariamente serão 15, serão audiências públicas que abrangerão o território de todas as regiões administrativas, estará aberta ali uma audiência pública eletrônica em que os cidadãos também poderão registrar as suas demandas e a ideia, a ideia não. O nosso compromisso é que a gente vai colocar essas demandas para que sejam analisadas por interlocutores durante o período de elaboração do plano plurianual. Então, o sistema de devolutivas, ele vai ser preenchido, as devolutivas sobre a possibilidade de acolhimento ou não dessas demandas, ela será preenchida durante a elaboração do plano plurianual. Então, será necessário que vocês se manifestem, vocês interlocutores se manifestem sobre os motivos de eventual não aproveitamento das demandas que aparecerem nas audiências públicas e também de como a manifestação foi incorporada na elaboração das propostas. Além disso, a gente já convida aqui todos os presentes a nos apoiar na divulgação do calendário das audiências públicas. Como falei, vai ser realizado de 4 a 31 de maio. Em breve, a gente vai passar para vocês o calendário por cada região, que dia que cada região receberá uma audiência telepresencial e analisar as manifestações dos cidadãos e utilizá-los como subsídios para a elaboração dos programas. Então, as audiências públicas também são subsídios importantes para a gente elaborar o plano plurianual. Elas estão previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, além disso, é um instrumento de participação muito rico para a gente conseguir complementar o nosso planejamento. E peço para vocês acompanharem essas audiências por meio do site das audiências do orçamento.sp.gov.br. Bom, além disso, falar aqui sobre mais um subsídio para a elaboração do PPA, muito rapidamente, porque já teve uma apresentação sobre isso. Nós temos o diagnóstico setorial, que está sendo preenchido até o dia 28 do 4 pelos interlocutores indicados pelos secretários. Então, é uma análise da situação do setor em que atua a secretaria e suas entidades vinculadas com identificação e caracterização dos problemas a serem enfrentados. Então, os interlocutores competem a eles caracterizar os seus principais problemas, desafios e oportunidades. Então, pensar que a gente não vai simplesmente reproduzir os programas do mesmo jeito que eles vinham sendo realizados, porque esses programas foram pensados para resolver determinados problemas em um determinado período. E muitas vezes, esse problema, ele já teve ali alguma forma de transformação, ele já foi resolvido, ou ele pode ter adquirido novas dimensões. Então, a gente precisa fazer todo um bom diagnóstico atual, pensando que a gente não está fazendo uma mera repetição de programas passados, mas a gente está fazendo aqui uma reflexão sobre quais são os principais desafios do governo do Estado para o próximo quadriênio, para o período de 2024 a 2027. Então, nós temos aqui o sistema que está sendo preenchido. Então, hoje nós estamos trabalhando numa lógica bastante prospectiva. Então, antigamente, os setoriais, eles preenchiam ali esse diagnóstico setorial analisando os principais problemas que teve na execução dos programas do PPA vigente, além desse eixo que analisava quais seriam os principais problemas dali em diante. Então, nós fizemos uma enquete com a rede de planejamento vigente no ano passado, mas hoje o diagnóstico setorial, ele só está olhando para o presente e para o futuro. Então, ele está olhando para quais são os principais desafios e problemas a serem enfrentados pelo governo no próximo quadriênio. Bom, aqui as etapas que devem aparecer refletidas, que aparecerão refletidas muito em breve no decreto de elaboração do plano plurianual. Algumas etapas já foram concluídas. A etapa do diagnóstico setorial está aberta, né? O sistema está aberto até o dia 28 do 4. A gente também vai ter uma previsão dos recursos globais por secretaria até 28 do 4. Capacitação e treinamento das equipes. Então, além dessa capacitação, daqui a... Na última semana de abril, nós também teremos oficinas para elaboração de programas. Então, hoje, durante o período da tarde, na quinta e na sexta-feira, pela manhã, é uma capacitação de cunho mais expositivo, mas também teremos uma capacitação mais prática na última semana de abril. nós vamos organizar isso com os interlocutores das secretarias, quem serão os participantes dessas capacitações. E essa capacitação da última semana do mês, ela será presencial. Então, ela será um pouco mais restrita por causa das limitações físicas, né? Que o modelo presencial nos traz. Mas essa capacitação dessa semana, ela tem esse cunho mais expositivo. Bom, nós abriremos os nossos sistemas para a construção das cadeias de resultados de programa de 2 de maio a 9 de 6, por meio do sistema EPA, e também de 12 a 30 de junho serão alocadas as metas dos indicadores que foram construídos na fase anterior. Analisaremos as propostas setoriais durante o mês de julho, e o projeto de lei do PPA, ele deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa, isso é um prazo legal da nossa Constituição Estadual, até o dia 15 de agosto. Bom, principais alterações do PPA 2024-2027, então, nós procuramos, estamos tentando antecipar os prazos em que era apresentado o diagnóstico do Estado de São Paulo, os objetivos estratégicos e seus indicadores, a ideia é que isso tudo, então, o diagnóstico, ele já foi apresentado no dia 28 de fevereiro, os objetivos estratégicos também, nós estamos trabalhando aqui para que esses indicadores estejam disponíveis no sistema de elaboração de programas e ações antes da sua abertura, então, quando vocês estiverem elaborando os programas, vocês devem pensar em quais objetivos as secretarias e órgãos vinculados devem contribuir para que esses objetivos sejam atingidos, quais são essas prioridades, que os programas de vocês devem contribuir para o atingimento dessas prioridades, estarão ali os indicadores que vão medir se esses programas que vocês estão propondo estão sendo efetivos, estão contribuindo para o atingimento desses objetivos de governo. contratamos junto à Fundação SEAD um painel para monitoramento desses indicadores do PPA, estamos também fazendo a exclusão das estruturas de programas atuais do PPA 2020-2023 do EPA, não será dada carga nos programas anteriores, porque a orientação que nós temos desse governo é justamente, do governo atual, é justamente fazer uma reflexão profunda sobre os nossos programas, melhorar a qualidade do gasto e pensar de que maneira os programas dialogam com as prioridades que foram colocadas pelo governo. Então, com isso, para a gente conseguir atingir essas diretrizes que foram dadas, a gente não consegue atingir isso fazendo uma mera carga dos programas atuais. Bom, estamos preparando os sistemas para indicação de metas municipalizadas e, além disso, estamos prevendo novas associações de produto, então, tudo aquilo que fizer parte das metas prioritárias de governo será identificado nos produtos do PPA, teremos também associações por políticas públicas, áreas temáticas, por público-alvo e por metas de objetivo de desenvolvimento sustentável. Em relação aos indicadores de produto, o que se chama indicador LOA passará a se chamar em 2024 indicador orçamentário, o que se chama indicador PPA será indicador qualitativo e o indicador gerencial ele deixará de existir. A gente entende que nós já temos muitos indicadores no plano plurianual e a gente tem que focar hoje naqueles indicadores que eles são mais operacionais e que eles traduzem melhor o atingimento dos nossos resultados. De que maneira esses indicadores estão atendendo aos seus conceitos e aos seus objetivos. Além disso, a Coordenadoria de Planejamento, a Subsecretaria de Planejamento estão prevendo registros de pareceres técnicos da área de planejamento em relação a todos os programas e todos os componentes. O que significa isso? Muitas vezes, quando é elaborado um plano plurianual, nem sempre um programa, um produto ou um indicador, ele atende tecnicamente aquilo que a gente entende, que a gente orientou nas nossas metodologias e no apoio dos nossos técnicos. Quando isso é aprovado, muitas vezes, isso acaba até ficando na conta da área de planejamento do Estado. Então, esses indicadores ruins que tem no PPA, muitas vezes, sentia uma visão técnica que aquele indicador era ruim, só que isso não ficava registrado em lugar nenhum. Então, a nossa equipe foi convidada a utilizar o seu senso crítico. Nós vamos fazer registros de pareceres técnicos sobre o que a gente acha que pode ali ser ajustado e ser melhorado e vamos levar isso para o nosso secretário, porque a ideia é justamente que a gente tenha uma melhoria da qualidade do gasto indicadores que mensurem o avanço das entregas aqui no governo do Estado. Então, isso é uma orientação da nossa secretaria que os técnicos estão sendo instados a implementar. Então, caminhando aqui para o final da minha apresentação, falar quais são os principais desafios do PPA 2024-2027. Primeiro, esse processo de reflexão, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre os grandes problemas a serem enfrentados pelo governo e os principais resultados a serem atingidos. Então, falando aqui, além dos principais resultados também, das prioridades de governo que estão sendo trabalhadas pela Casa Civil em parceria aqui com a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Quando forem elaborar os seus programas, não pensem naquilo que vocês sempre fizeram, pensem de que maneira a atuação de vocês pode concorrer para o atingimento dos resultados e também para a consecução das prioridades de governo. Além disso, elaborar programas coerentes com vistas ao atingimento destes resultados e não fazer um plano plurianual, elaborar um programa que vise ali meramente uma lógica inercial da alocação orçamentária, né? Então, que não seja ali uma mera repetição da série histórica e também organizar a próxima Rede de Planejamento do Estado para que a gente não coloque no gerenciamento de programa buscadores de informação, mas, de fato, gerentes, né? Pessoas capazes de mobilizar recursos orçamentários e humanos para o atingimento dos objetivos do PPA. Então, queria agradecer aqui a atenção de todos vocês, o trabalho da nossa equipe, o trabalho da escola de governo, né? Que permitiu a gente colocar essa capacitação de pé. Então, queria agradecer a parceria de todos, a atenção de vocês, falar que a gente convidou para essa capacitação a ex-coordenadora de planejamento do Estado, ela está em outra carreira hoje, na prefeitura, mas ela se colocou à disposição, ela foi a pessoa responsável por implementar a metodologia do orçamento por resultados e justamente por isso a gente achou por bem convidá-la, entendemos que ela é a melhor pessoa aqui no Estado de São Paulo para dar essa capacitação sobre cadeia de resultados e sobre indicadores. Então, agradeço a Cassiana também por ter aceitado o nosso convite e agora eu deixo com ela, eu deixo vocês com ela para o segmento da nossa capacitação. Muito obrigado. Obrigada, João. Bom dia a todas, a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu queria estar vendo a todos, conversando com todos. A gente vai tentar se organizar nesse mundo virtual para que a gente consiga fazer minimalmente alguma interação que possibilite trocas, né, que sejam bastante bacanas para esses dias de capacitação. Para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu sou Cassiana, como o João mencionou, eu hoje sou servidora da Prefeitura de São Paulo, da carreira de analista de políticas públicas e atualmente eu trabalho com compras públicas, então a gente está aqui num desafio bastante bacana na Secretaria Municipal de Gestão para implementar a nova lei de licitação, é um desafio bastante rico, eu particularmente nunca tinha trabalhado com essa temática, então da mesma forma como foi a experiência do PPA, trabalhar com compras públicas hoje impõe que a gente estude bastante, pesquise bastante, converse com aqueles que já trabalham há bastante tempo com essa temática de tal forma que a gente consiga avançar. E no estado de São Paulo eu tive a oportunidade de compor a equipe que modelou o então na época projeto de orçamento por resultados que foi amadurecendo a partir de iniciativas pilotos, a gente começou na Secretaria de Administração Penitenciária, eu já vi alguns colegas da Administração Penitenciária aqui, por favor, gente, não assumam o controle da apresentação, esperem um pouquinho que a gente já vai avançar e a gente vai juntos aí nessa construção, tá? Bom, mas vamos lá, carregar uma cópia e substituir. E eu estava mencionando, a gente começou com esse projeto piloto, ele foi amadurecendo, ele se expandiu no PPA 2016-2019 e a equipe do PPA juntamente com os gerentes de programas, equipes de monitoramento e também em contato com as equipes de orçamento foi amadurecendo. É um prazer mesmo estar aqui e ver o quanto o Estado de São Paulo evoluiu, amadureceu a metodologia e eu acho que a gente vai ter aí três dias muito ricos de troca apesar das limitações que temos quando estamos trabalhando com o virtual. Bom, eu queria tentar fazer com vocês algum nível de interação, não dá para eu pedir para que todos se apresentem, para que todos coloquem aí, abram os microfones, senão a gente ficaria aí três dias só para isso, mas eu vou então tentar experimentar com vocês, sugerir que vocês, para aqueles que estiverem vendo aí essa apresentação no computador, abram o celular se possível e aí registrem lá nesse endereço www.mente.com vai abrir uma perguntinha, vai abrir uma tela para vocês, registrem no espaçozinho que está marcado com um, dois, três, registrem o código 2516 69 57. Ele vai abrir uma pergunta, em uma palavra registre seu sentimento de chegada nesta capacitação. Se vocês puderem fazer essa gentileza, eu vou dar um tempinho para vocês, vai ser bem importante porque daí eu vou entendendo, bom, eu estou bastante curioso, eu estou bastante ansioso, eu estou animado, eu estou de saco cheio, eu queria conhecer um pouquinho aí quais são as expectativas de vocês para que a gente possa construir junto a melhor forma de caminhar, tá? Eu vou acompanhando aqui com vocês as respostas de vocês e aí a gente vai avançando aos poucos. Vamos lá. A gente já está formando uma árvore de palavras bem bacana aqui, daqui a pouco eu compartilho ela com vocês. Vamos lá, mais um pouquinho, só mais um minutinho. Vamos lá, gente, por favor, eu só vou pedir, não, por favor, não tentem controlar a apresentação. enquanto o pessoal conclui, eu só quero lembrar a equipe da EGSP pediu para que vocês, por favor, nessa identificação do participante, coloquem o nome completo de vocês, não acionem a apresentação, então, por favor, por favor, gente, porque vai ser a partir do nome de vocês registrado aí que a gente vai conseguir depois a EGSP computar os participantes e emitir o certificado, tá? Bom, vamos lá, a gente vai agora. Gente, alguém assumiu novamente o controle da apresentação, vocês poderiam fazer a gentileza de não acionar a apresentação? acho que isso vai ser bem importante, tá? Mas aí, dividindo um pouquinho com vocês, como é que foi aí essa manifestação, o quanto estamos chegando, a maior palavra, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês também identifiquem comigo, vamos lá. Vocês estão enxergando, gente? Eu estou aqui com a maior palavra e temos boas expectativas para o dia de hoje, expectativa, aprendizado, curiosidade, tem gente animada, tem gente aí querendo adquirir conhecimento, tem muita gente curioso, curiosa, que bom, eu espero que a gente consiga aí dar conta de atender as expectativas de todo mundo e trabalharmos juntos aí na construção de um bom PPA para o estado de São Paulo. Então, vamos avançando um pouquinho. Eu queria agora, já que deu certo fazer essa atividade, eu queria entender de vocês como é quem já participou de outros processos de elaboração de PPA. E eu também vou sugerir que a gente utilize a própria ferramenta, você pode digitar de novo aí no seu navegador no celular, mente.com e inserir o código 71331544. Aí vai ser perguntado para você, você já participou de outros processos de elaboração do PPA? Sim, eu já participei de processos anteriores do PPA do estado de São Paulo, não, eu nunca participei, essa é a minha primeira vez, sim, eu já participei, Cassiana, mas foi de outros entes, ainda do estado de São Paulo, não, mas eu conheço como funciona o PPA, isso já vai ser um grande adianto aí para o nosso trabalho. Então, repetindo para vocês, mente.com, digitem lá o código no espacinho 71331544. Está dando certo, pessoal, vamos lá, só mais um pouquinho. Bom, a maior parte das pessoas, por enquanto, está me respondendo que nunca participou do PPA, esta é a primeira vez que está participando de um processo de elaboração do PPA. A gente tem aí cerca de 150 pessoas que já responderam afirmando que esta é a primeira vez. A gente tem um grupo de cerca de 10 pessoas que já está me dizendo que já participou do PPA, mas de outros entes. E um grupo mediano aí de cerca de umas 90 pessoas que já participou do PPA do Estado de São Paulo, conhece aí então a metodologia, as regras, a gente tem um grupo diversificado. Então, aqueles que conhecem e já trabalham, eu estou vendo vários colegas aí de secretarias, eu vi a Paula da SAP, eu vi aí o nominho do Cadioli, da Alice, eu vi a Sildeia por aí, eu vi o Sérgio da Casa Civil, enfim, tem vários nomes aí que estão participando, e desculpa, não vai dar para eu citar a todos, mas eu estou conhecendo várias pessoas, então aqueles que já têm um aprendizado, eu acho que pensem que vocês têm aí uma atuação importante como multiplicadores, né? Bom, vamos seguir lá então, o João, na apresentação dele, ele colocou como é que funciona dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a dimensão do papel dos programas como um elemento importante para alinhar aquela minha definição governamental de fixação de objetivos, de fixação de metas de longo prazo, ou seja, de onde eu quero chegar, que está lá posto no meu planejamento, com a forma como eu vou gastar e organizar os meus recursos orçamentários, né, o meu orçamento em si, e o programa é aquele que dá essa estruturação e me permite avançar e trabalhar de tal forma que eu consiga fazer esse bom alinhamento do orçamento com os objetivos aí de curto, médio, longo prazo que o governo tem quando está aí à frente de cada gestão. Bom, o que é importante a gente dizer e colocar? Hoje, no Brasil, quem trabalha com o orçamento aqui sabe muito bem, muito melhor que eu, a gente tem consolidado desde lá dos anos 60 o orçamento programa como modelo de orçamento que é adotado por todos os entes federados e ele tem sobretudo um propósito bastante importante de alinhar as dotações orçamentárias conectando essas dotações então a objetivos e a metas que a administração que os governos tem para entregar para a população só que quando a gente vai analisar e estudar a metodologia ou a técnica do orçamento programa o que a gente encontra e o que a gente consegue identificar que ele se traduz em um conjunto de técnicas instruções orientações que são padronizáveis para apoiar em especial a codificação de receitas e das despesas com o intuito de facilitar as análises com o intuito de viabilizar o controle dos gastos públicos então ele tem uma função bastante importante de nos facilitar esse trabalho de análise de controle mas ele não me ajuda a identificar como é que eu vou imaginar os meus programas de tal forma para que eu consiga conceber bons objetivos boas metas que é um pressuposto para que eu possa fazer uma boa alocação de recursos e aí quando a gente está trabalhando dentro da técnica do orçamento programa a gente tem aí pelo menos quatro classificações quatro grandes agrupamentos três classificações e mais uma dimensão de codificação que a primeira delas é a classificação de natureza de despesa que ela vai classificar os recursos que são utilizados na execução das minhas ações a segunda é a classificação institucional que vai me dizer qual é o órgão responsável pela execução daquele dinheirinho daquele orçamento a terceira ela é a classificação funcional que ela vai agregar diferentes despesas a partir de áreas de governo então já se aproxima ou pelo menos dá alguma ideia de objetivos ou de temas que o governo atua mais do que objetivo de temas que o governo atua e por fim a gente tem o programa que é aquela organização aquele instrumento que vai organizar uma série de ações que estão alocando recursos e que vão concorrer para o alcance de determinado objetivo quando eu vou entender e entrar dentro de cada uma dessas despesas vai ficar mais claro que ao fim e ao cabo o orçamento do programa ele vai me ajudar para padronizar para classificar para categorizar mas ele não vai me ajudar eu gestor a chegar num desenho mais adequado do programa que eu quero e aí vamos olhar um exemplo aqui quando a gente está falando de classificação de despesa eu estou categorizando por meio de uma sequência de número os diferentes insumos que são utilizados aí dentro da minha para executar as minhas atividades para realizar as minhas ações quando eu estou trabalhando dentro da classificação institucional mais uma vez eu vou fazer uma tradução por meio de códigos de uma parametrização das minhas diferentes unidades administrativas que são responsáveis então a UO a UGO tem um código depois a minha unidade de despesa a minha UGE vai ter outro código e isso vai facilitando obviamente controle e análise mas ainda também não está me ajudando a entender como é que eu chego lá quando eu estou olhando a classificação funcional também casada com a minha dimensão da estrutura programática ou seja quando eu estou chegando ao nível de programa de novo o orçamento programa ele está me dizendo só elementos do ponto de vista de códigos que eu posso classificar categorizar diferentes áreas de políticas governamentais que estão aí parametrizando os meus programas bem a gente tem um esforço de uma consolidação bastante importante da metodologia do orçamento para o resultado do orçamento programa me desculpem e ele tem um papel importantíssimo dentro da gestão orçamentária dentro da lógica do sistema orçamentário brasileiro em especial porque ao criar essa confidificação ele dá um espaço muito grande para ampliar a transparência e para o uso racional dos recursos públicos porque eu sei exatamente no que eu estou gastando de que forma eu estou gastando ele é muito eficiente então para me permitir essa racionalização desses recursos mas ele não me garante que eu gestor público vou conseguir pensar o que eu preciso fazer para atingir que objetivo para alcançar que metas e aí quando a gente vai estudar um pouquinho os diferentes entes governamentais lá o governo federal aqui na prefeitura de São Paulo o que a gente percebe é que não há metodologias padronizadas inclusive a Constituição Federal estabelece lá que deveria ser regulamentado por lei qual que é a metodologia qual que é a regra para a elaboração de programas como deveria funcionar lá em especial o PPA e isso não está posto então cada ente vai construindo a sua própria metodologia criando acúmulos aí a partir de experiências também de outros países e foi isso que aconteceu com o estado de São Paulo então lá por volta de um pouquinho antes até de 2012 mas de forma mais intensa a partir de 2012 o estado de São Paulo começou a desenvolver a sua metodologia para a elaboração de programas e que também essa metodologia dá base referência para a execução com as minhas atividades de monitoramento e avaliação desses mesmos programas então a experiência do projeto piloto com a administração penitenciária a experiência dos projetos pilotos com a educação e com a cultura permitiram ao estado de São Paulo ter um acúmulo suficiente que naquele momento foi viável pensar uma estratégia de adoção dessa metodologia a partir do PPA 1619 para toda a administração e o que é bacana é que ela é uma metodologia com o olhar voltado para resultado que independentemente do governo que foi eleito e está tocando aí o estado e o governo consegue entender esses conceitos e fazer com que as suas prioridades as suas definições possam estar refletidas e ancoradas nessa metodologia né o que que eu acho que a gente pode traduzir e resumir essa esse diagrama foi feito pelo Claudio Forguieri ele foi um consultor da Fundap foi um grande parceiro no início da elaboração né do projeto do orçamento por resultado da consolidação também dessa metodologia e ele dizia basicamente que se por um lado a metodologia do orçamento programa ela me ajuda aí a ordenar o meu o meu orçamento a partir de codificações que me permitam maior controle maior análise maior racionalização desses gastos por outro lado o manual o orçamento por resultado com os seus conceitos com as suas regras que estão postas por exemplo no manual do PPA que logo mais vocês vão estar recebendo ele me permite fazer essa construção de bom eu vou gastar um dinheiro no meu orçamento mas pra que né pra que pra um programa que o orçamento por resultados me ajudou a desenhar que ele tem essas e essas características que ele visa atender atingir a um determinado resultado atingir um determinado objetivo e alcançar aquelas metas que são importantes pra população do nosso estado tá bom e aí a gente poderia fazer um resuminho e uma síntese e dizer que é por meio dos programas que os órgãos públicos intervêm em um cenário com o objetivo de mudá-lo eu acho que essa é um conceito que resume bem como é que a gente pode traduzir o que é um programa e como a gente deve enxergar esse programa né bom então repetindo ele é é por meio dos programas ele é então um instrumento que permite aos órgãos governamentais que permite as equipes desses órgãos aos gestores públicos intervir em determinado cenário intervir em determinado conceito olhar lá determinadas populações públicos alvos que são beneficiários das minhas políticas com o intuito de gerar uma mudança e gerar uma mudança positiva para aquelas populações para aqueles beneficiários da minha política é bom o que como é que a gente pode de forma mais simplificada traduzir como é que eu elaboro um programa a gente costuma no orçamento por resultado dizer que a gente está buscando responder três perguntinhas né de onde eu eu estou saindo de onde estamos partindo qual que é a minha situação inicial que cenário é esse usando lá o conceito que a gente viu agora no slide anterior e aonde eu quero chegar qual que é essa situação modificada que eu quero promover a partir da minha intervenção enquanto agente público né e aí eu tenho aí um leque de trajetórias possíveis eu tenho diferentes caminhos que eu posso seguir para alcançar essa minha essa minha situação modificada nesse meu nesse meu cenário futuro bom o que que me chama atenção e o que eu devo fazer esse cenário futuro ele é imenso ele é cheio de possibilidades a gente vai ter que começar refinando um pouco quando eu estou desenhando e modelando os meus programas né o primeiro passo que a gente recomenda é que então olhe e foque qual que é o meu futuro desejado né aonde eu quero chegar ele não é aleatório eu quero chegar numa mudança positiva numa realidade para os meus beneficiários para as minhas populações alvos das minhas políticas públicas e eu preciso focar isso é esse o futuro que eu quero né é uma realidade específica que ela 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 visa uma melhoria nas condições daquelas daquelas populações daqueles públicos ou daquelas localidades então esse é um primeiro passo que eu preciso entender e diferenciado e se eu não fizer nada qual que é o cenário mais provável que vai acontecer se eu ficar aqui ó eu gestor público não tô aí fazendo minha responsabilidade tô lá aí só na boa tocando o expediente bom pode ser que aconteça alguma coisa também talvez até tenha coisas boas mas não é fruto da minha intervenção e aí mas voltando aquele meu cenário desejável que é isso pra isso que eu trabalho pra isso que estamos aqui pra isso que a gente tá começando a elaborar um novo PPA a gente tem que olhar duas coisas importantes a primeira delas é o que o governo tá dizendo que quer de mudança positiva dentro desse cenário desejado né pra onde eu vou apontar em termos de grandes impactos é que o meu programa precisa contribuir se alinhar a gente chama isso o João mostrou pra vocês de objetivos estratégicos eles são esses impactos de médio prazo que para os quais o meu programa junto com outros programas deve se alinhar na intenção de contribuir para a realização concretização desses objetivos estratégicos entendendo que muitas vezes eu também não eu enquanto ação governamental do estado não vou sozinho atingir aquele objetivo mas eu quero promover e fomentar esse é o primeiro norte que tem que me dar na hora que eu estiver olhando quais serão as trajetórias possíveis a serem escolhidas bom o segundo é diante desse meu objetivo estratégico desse meu impacto que eu espero que o governo está me dizendo que a gente vai ter que se alinhar e nortear a nossa ação eu tenho um passo importante que é então eu lá dentro da secretaria com as nossas equipes de acordo com as minhas atribuições enquanto órgão público qual que é a mudança que eu quero promover qual que é o benefício que eu quero gerar para os meus públicos alvos para os meus beneficiários das minhas políticas esse benefício essa mudança a gente vai dar o nome de resultado ela é a mudança efetiva que eu quero promover com o meu programa bom então eu tenho noção de aonde eu quero chegar como é que eu estou a partir disso na visão de governo e arredondando como é que eu estou disso em termos de contribuição do meu órgão governamental é o que que eu preciso fazer nesse ponto bom eu preciso construir então qual que é minha estratégia qual que é meu caminho que vai me levar daquela situação lá daquela situação inicial para aquela minha situação B e esse caminho que eu vou construir é o que a gente chama de programa ele vai me dizer então é o que que eu preciso fazer como e quando eu devo fazer o quanto isso vai custar para me levar lá naquela situação modificada lá que eu estou chamando de resultado de benefício naquela situação futura melhorada para as minhas populações e quando eu estou falando que a gente está trabalhando numa metodologia de resultados e mais do que isso a gente está trabalhando dentro do Estado e a gente precisa aí ter a responsabilidade de prestar contas do que eu estou fazendo eu preciso ir acompanhando esse meu percurso através de indicadores e que estejam alinhados a metas que me ajudem que me então voltando né esse meu caminhar desse meu programa ele precisa estar acompanhado de indicadores e metas que me ajudem a verificar se de fato eu estou caminhando em direção aquela situação melhorada aquele meu resultado ou não e os indicadores me dizem essas duas coisas primeiro ele informa para a sociedade que esses são os compromissos ó nós aqui governo do Estado de São Paulo por meio das nossas secretarias estamos querendo atingir aquelas metas é ali que a gente quer alcançar a situação melhorada isso é uma informação importante e relevante que ela já sai agora de pronto da etapa de planejamento de elaboração do PPA segundo durante a execução do PPA a gente precisa informar pessoal alguém abriu o áudio poderia por favor mutar bom e aí a gente precisa também dar conta de definidas metas ao longo da execução do meu programa eu estou caminhando bem eu estou indo em direção a alcançar aquela meta o meu caminho é aquele mesmo que eu planejei o que eu estou gastando eu estou gastando com eficiência vai ser suficiente os indicadores os indicadores me ajudam a dar essas respostas de tal forma que eu possa sempre caminhar em direção certa ao alcance daquela melhoria que eu quero proporcionar para os meus públicos altos para a minha população vamos lá e aí a gente como é que a gente constrói esse nosso programa como é que a gente constrói esse nosso caminho dentro da metodologia por resultados a gente usa muito o João mencionou a ferramenta da cadeia de resultados que ela é um instrumento que vai me ajudar a estabelecer e evidenciar as relações de causa e efeito que eu tenho que cumprir e garantir para que eu de fato chegue ao alcance Luciana você ficou muda ups alguém me mutou bom vamos lá então voltando dentro da metodologia do orçamento por resultados a gente conta com uma ferramenta muito importante que é a ferramenta da cadeia de resultados ela é um instrumento que vai me ajudar a construir e evidenciar as relações de causa e efeito que são necessárias serem cumpridas de tal forma que a partir das minhas do meu trabalho a partir das atividades que eu execute eu vou de fato chegar àquele resultado esperado do meu programa aquela mudança positiva na minha população a gente pode dizer que a cadeia de resultados ela vai funcionar como uma escada que eu só vou subir no meu próximo nível se eu tiver cumprido aí as condições do nível anterior do degrauzinho anterior tá e eu vou construindo então uma compreensão de que tudo que eu faço ele tem uma causa e uma consequência ele tem um encadeamento lógico então o trabalho que eu executo ele serve para fazer com que eu entregue bens e serviços ao meu público-alvo ao consumir esses bens e serviços ao fazer uso desses bens e serviços os meus diferentes públicos alvos beneficiários dos meus programas vão estar aí adquirindo ou revelando ou experimentando benefícios e mudanças em suas condições que são aquelas que a gente vai estar denominando de resultados vamos trabalhar mais um pouquinho entendendo como é que funciona essa lógica então a gente parte primeiro como eu mencionei de olhar o que que o governo está me dizendo que é o nosso compromisso nos próximos quatro anos em termos de mudanças de longo prazo na sociedade que a gente vai se comprometer quais são esses impactos positivos que a gente vai se comprometer diante disso a gente vocês estão aí no período até dia 28 de abril de elaborar os seus respectivos diagnósticos setoriais e vão estar aí modelando então quais são os desafios que a gente vai alcançar e onde a gente vai querer chegar com os nossos programas em termos desses resultados ou seja desses benefícios que eu quero gerar por meio dos meus programas as minhas populações alvo aos meus públicos alvos para alcançar esses objetivos eu órgão público vou me comprometer a produzir e entregar determinados produtos que são bens ou serviços dentro da minha competência então eu secretaria da educação secretaria da segurança penitenciária da administração penitenciária da segurança pública secretaria do esporte eu vou analisar então qual é o benefício que nós vamos nos comprometer a gerar nas nossas populações alvos e quais serão os bens ou serviços que nós vamos oferecer a essa população para que sejam gerados e provocados nessa população esses efeitos positivos do meu programa bom e como é que eu vou aí gerar e produzir esses meus bens ou serviços a partir dos nossos trabalhos das nossas atividades dos nossos processos de trabalho que vão estar consumindo aí recursos recursos humanos recursos tecnológicos e que vão estar sendo remunerados aí pelos dinheiros lá do orçamento né então por isso que é importante desenharmos bem os nossos programas para que a gente possa fazer uma alocação muito boa e eficiente dos dinheiros lá do orçamento logo na sequência bom e aí como é que a gente vai fazer essa tradução isso já está bem amadurecido acho que consolidado por todos nós como é que a gente vai fazer essa tradução entre a estrutura da cadeia de resultados quando eu estiver concebendo os meus programas para a estrutura aí programática para a estrutura do meu programa que vai estar lá no nosso PPA lá em 15 de agosto acho que até 11 de agosto vocês vão enviar o projeto de lei para a Assembleia bom primeiro a gente já falou o governo já declarou que nos próximos quatro anos são 12 objetivos estratégicos que estão aqueles impactos maiores na sociedade que o governo está assumindo esses objetivos estratégicos eles serão acompanhados por indicadores de impactos que vão estar me ajudando a verificar se de fato a gente está aí caminhando para aquela situação futura que está caracterizada no objetivo estratégico segundo os meus resultados ou seja aquele benefício que eu quero gerar para os meus públicos alvos eles vão estar postos e traduzidos lá nos meus objetivos e metas de cada programa então quando eu entrar no meu programa A o meu programa A vai ter um objetivo e vai ter uma meta que vai estar atrelada a um indicador que a gente chama de indicador de resultados esses dois componentes eles traduzem comunicam qual é o resultado que eu estou me comprometendo enquanto órgão público enquanto parte aí do governo do estado a entregar para a minha população os produtos os bens os serviços são exatamente aqueles produtos que estarão compondo a minha estrutura de programa tá todo produto é mensurado e acompanhado de um indicador e sua respectiva meta que vai quantificar e qualificar o alcance né a produção desse meu produto a oferta desse meu bem desse meu serviço a prestação desse meu serviço João mencionou há pouco que no PPA 24 e 27 serão trabalhados com dois tipos de indicadores um indicador orçamentário e um indicador qualitativo que vão complementar então a visão e a dimensão da do entendimento desse meu produto por favor João se eu me equivocar em algum conceito João a equipe do PPA me corrijam aí tá bom e como é que eu gero o meu produto bom os meus processos de trabalho os insumos são informações que vão me ajudar na hora de conceber a minha ação orçamentária a minha ação não orçamentária então eu vou a partir do trabalho que eu preciso fazer dos insumos que eu vou que eu vou utilizar entender como é que eu penso e formulo a ação que vai gerar entregar aquele produto tá eu não sei se tem dúvidas deixa eu dar uma olhadinha se a gente pode avançar ou se temos dúvidas por enquanto o grupo de sistematização não me passou não me passou nada então vamos seguindo aí a gente vai avançando aí na medida dos trabalhos bom a equipe do PPA da coordenadoria de planejamento da secretaria da fazenda e planejamento elaborou um conjunto de seis etapas seis passos aí para que a gente possa percorrer esse caminho de pensar e formular a minha cadeia de resultados e chegar até essa estrutura de programas e definição de metas e recursos que eu me referi há pouco fazer então esse depar construir nossas cadeias conceber as nossas estruturas de programa que vão estar lá no projeto do PPA a primeira etapa é o alinhamento estratégico a segunda cadeia de resultados denominada cadeia de resultados terceira indicadores quarta pressupostos quinta estrutura de programas sexta proposta de metas e resultados caminhando em especial pela etapa um dois e três e também pela quatro eu vou conseguir chegar a um desenho da minha cadeia de resultados completa entendendo aí o funcionamento aí dessas minhas relações de causalidade dessas minhas condições que devem ser atingidas de tal forma que eu alcance o resultado almejado o benefício almejado para a minha população alva por meus diferentes públicos alvos tá bom e aí a gente vai entrar um pouquinho na etapa de alinhamento estratégico que é a primeira e que é essa que vocês estão trabalhando aí até o dia 28 de abril o alinhamento estratégico ele acontece dentro do esforço de preparação dos diagnósticos ele precisa dar conta de me ajudar a construir duas respostas principais a primeira delas é a luz dos objetivos estratégicos do PPA ou seja a luz desses compromissos que o governo tá dizendo que a gente vai ter como definir e caracterizar os problemas esse é o primeiro passo feito esse esforço de definição e caracterização dos meus problemas eu vou então pensar os meus problemas lembra lá naquela imagem que a gente saía do ponto A pro ponto B pensem lá que a definição dos problemas a caracterização das minhas situações iniciais elas estão lá no ponto A e depois nesse alinhamento estratégico ele vai me tentar atingir bom esses são os futuros possíveis este é o futuro mais provável esse é o futuro desejável e dentro desse futuro desejável é a partir dos meus problemas eu vou dizer que meus resultados são esses ou seja eu vou especificar lá o ponto B que a gente que a gente trabalhou agora há pouco e tudo isso eu vou então fazer na etapa um de alinhamento estratégico tá a equipe do PPA durante a construção aí do manual que salvo engano está liberado nos próximos dias é isso ela está propondo aí um conjunto de itens de A a F então seis itens que a gente deve observar quando a gente estiver aí fazendo e desenvolvendo a nossa etapa de alinhamento estratégico então identificar os objetivos estratégicos para os quais os órgãos podem contribuir identificar os problemas pertinentes ao órgão tendo como referencial os objetivos estratégicos do PPA selecionar os problemas elegíveis para atuação governamental caracterizar os problemas selecionados definir os resultados e o público alvo dos programas ou seja vou arredondar melhor aí para quem eu estou querendo promover aquela mudança e o que é importante a gente não deve avançar para as próximas etapas sem que a gente tenha uma validação da alta liderança então secretário é por aí mesmo são esses resultados que a gente quer promover com os nossos programas isso é muito importante para que a gente tenha um ponto então de decisão da alta liderança para que a gente possa seguir aí para as etapas subsequentes ok bom vamos lá então pessoal são 11h30 agora eu vou sugerir que antes da gente adentrar e colocar em prática usar exemplos para a gente trabalhar aí na etapa de alinhamento estratégico a gente faz uma pequena pausa para o intervalo 10 minutinhos e a gente retorna a minha sugestão é não saiam da sala permaneçam na sala aproveitem esse momento do intervalo para por favor olharem verem se está tudo certinho aí conforme as orientações da IGESP que deve aparecer o seu nome completo tá é a partir dele que a IGESP vai computar as presenças então não esqueçam aproveitem esse tempinho para fazer isso dúvidas questões comentários por favor aproveitem também já vão colocando aí no chat que a equipe que está me dando suporte os colegas também da coordenadoria de planejamento vão me ajudar aqui a sistematizar porque daí no retorno do intervalo a gente já aproveita e trabalha com elas tá acho que é isso algum comentário alguma observação da IGESP gente podemos retornar daqui 10 minutinhos acho que é isso então ó daqui 10 minutinhos sem demora sem atraso hein antes de sairmos do intervalo a gente estava falando de que a equipe do do PPA está propondo que a gente consiga percorrer aí esse esforço de elaboração dos nossos programas a partir de seis etapas tá e aí a gente vai começar ao longo aí desses três dias de capacitação hoje dois períodos mais quinta e sexta percorrer cada uma dessas etapas agora pela manhã eu espero que a gente consiga aí vencer pelo menos a etapa um que eu diria que ela juntamente com a etapa dois são as mais importantes aí dessa construção possivelmente serão aquelas que vão demandar mais tempo e esforço de vocês quando tiverem aí junto das suas equipes aí nas suas secretarias elaborando seus programas gastem tempo com essas duas etapas tá elas são bem importantes mesmo porque de fato elas que vão me ajudar a construir a cara do meu programa né onde eu quero chegar então da onde eu estou partindo onde eu quero chegar no alinhamento estratégico como eu chego lá tá então quais são os produtos que eu vou entregar que ações eu vou realizar dentro do próprio orçamento e até outras para garantir que eu vou atingir o meu resultado enfim então pensem bastante com carinho nessas duas primeiras etapas e aí a gente vai trabalhar um pouquinho agora no restinho dessa manhã para tentar passar algumas dicas algumas ideias de como a gente pode construir desenvolver a primeira etapa que é essas que vocês estão fazendo agora no esforço do diagnóstico setorial que é o alinhamento estratégico bom e aí eu mencionei antes da gente sair para o intervalo que a gente tem que atingir dois objetivos principais nessa etapa primeiro deles é definir e caracterizar os problemas esse aí é um desafio bastante importante bastante robusto e considerando esses problemas então projetar especificar os meus resultados que serão alcançados pelos meus programas os programas do órgão em que eu faço parte de tal forma que eu mude aquela situação que eu chegue a uma situação modificada que eu saia daquele problema daquela minha necessidade tá bom e aí a partir desses 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 indicadores que a equipe do PPA está propondo desses desses passos que a equipe do PPA está propondo a gente seguir eu tentei trazer para vocês algumas perguntas algumas questões que vão eu espero que ajudem aí a vocês nesse esforço de percorrer essa etapa do alinhamento estratégico e aí como é que eu defino e caracterizo um problema para fins de OPR para fins de estruturação dos meus programas no PPA bom eu estou propondo aqui que a gente faça uma reflexão a partir dessas perguntas primeiro que é um ponto importante aí desse ciclo de PPA eu não vou construir ou conceber meus programas em um contexto aleatório eu preciso fazer isso à luz dos objetivos estratégicos do PPA que estão aí traduzindo os compromissos em termos de impactos mudanças de longo prazo que esse governo quer colaborar quer produzir quer induzir segundo o que que dizem as leis os planos ou outros compromissos que eu enquanto secretaria órgão tenho para a execução das minhas políticas públicas que são as minhas responsabilidades João mencionou um pouco isso no início do dia de hoje quando ele falou que essa era uma das referências que a gente deveria ter quando a gente estivesse aí fazendo esse esforço do de laboração do PPA de modo particular do diagnóstico segundo o que que dizem os especialistas os estudiosos o que que dizem aí as pesquisas a respeito da política pública que eu implemento a respeito dos desafios que estão postos para a minha área de atuação o que que a sociedade demanda o que que os meus beneficiários estão demandando de nós enquanto agentes públicos o que eles esperam o que eles sentem o que a sociedade de forma geral também quais são as suas expectativas a respeito da nossa atuação governamental dentro da minha temática o que os indicadores os dados estão nos revelando e nos indicando tá diante disso diante desse cenário quais serão os problemas dentro desse cenário que podem ter inúmeros problemas inúmeras questões a serem trabalhadas quais serão aqueles problemas aquelas necessidades que eu vou eleger como prioritárias para a minha atuação governamental nos próximos quatro anos por meio dos meus programas bom eu fiquei pensando muito o que eu trazia para vocês de exemplo para a gente tentar percorrer e simular um pouco essas passar por essas perguntas até mesmo para a gente poder experimentar ver se elas ajudam ou não e aí ao invés de como acho que houve uma decisão importante aí desse acho não houve uma decisão importante aí para esse ciclo de PPA que era a gente não ficar muito preso aquelas estruturas aquelas propostas de programa dos PPAs anteriores então eu estou optando por trazer um exemplo que eu estou fazendo várias adaptações meramente para a gente utilizar ele aqui como uma experimentação didática desse nosso trabalho dentro do tema da primeira infância no município de São Paulo Cassiana por que primeira infância? porque eu fui mãe recentemente é um tema que tem me chamado muita atenção por que mais? porque ele é um tema intersetorial tá? eu acho que isso é muito bacana a gente experimentar como é que vai funcionar aí ao longo dessa elaboração e também pensar aí os desafios para você implantar monitorar temas que são que tem uma natureza intersetorial e que cada vez mais dentro dos governos esses temas estarão presentes porque as realidades os problemas são complexos vale fazer uma observação que a prefeitura de São Paulo não adota como padrão o orçamento para o resultado ela tem uma metodologia própria mas ela é uma metodologia voltada para resultados e que eu acho bacana que ela também se alinha a outros instrumentos importantes como o estado de São Paulo está aí com um esforço bastante grande dentro da agenda 2030 a prefeitura de São Paulo também tem um esforço de ter e fazer a tradução de suas metas dentro da agenda municipal de desenvolvimento sustentável 2030 além disso a prefeitura de São Paulo tem um programa de metas então tem alguns outros instrumentos para os quais o PPA precisa olhar além da LOA e da LDO e que ele precisa se alinhar e se integrar acho que tem uma característica bacana que eu sou bastante fã da experiência da prefeitura de São Paulo é que a partir desse PPA a partir do PPA 22 25 houve uma nova metodologia para regionalização do PPA então regionalização de investimento de aplicação de investimentos a partir de indicadores socioeconômicos e territoriais eu acho que isso é uma experiência rica e em especial acho que pode até servir de referência ou até inspiração para vocês que o João anunciou no começo acho que já era público para a maior parte de vocês que esse vai ser o primeiro ciclo de PPA que também serão experimentadas metas regionalizadas então acho que é bacana aprender com outras experiências obviamente estamos falando de uma prefeitura em comparação ao estado mas os métodos são parecidos os caminhos são parecidos e os desafios dadas devidas proporções também vão aparecendo ao longo do caminho feitas todas essas considerações vamos tentar caminhar nesse exemplo fazendo uma experimentação do que seria então percorrer essas etapas para a construção de um programa voltado à primeira infância no município de São Paulo antes da gente entrar no nosso exemplo em si lembrando reforçando de onde partimos no caso do governo do estado de São Paulo primeira referência são os objetivos estratégicos o João falou não passou por todos mas são 12 que envolvem aí a temática de educação pública saúde pública segurança vulnerabilidade redução das vulnerabilidades sociais infraestrutura e mobilidade urbana moradia digna meio ambiente recursos naturais setor produtivo e competitivo e empreendedorismo agronegócio turismo esporte cultura economia criativa há duas dimensões para o olhar que a gestão também precisa se aprimorar se aperfeiçoar cada vez mais para poder melhorar as suas áreas as temáticas finalísticas mais próprias então gestão pública ágil governo digital eu tenho acompanhado aí tem várias mudanças importantes acontecendo na temática de governo digital e política fiscal e tributária modernizada bom esse é o cenário tá gente no nosso exemplo a gente vai dar uma modificadazinha porque a gente está adaptando mas é a partir desses objetivos estratégicos que cada um de vocês vocês já devem estar fazendo isso bom Cassiana quais são os objetivos estratégicos para os quais meu órgão pode colaborar acho que você já tem mapeado importante dizer que eu colabora diretamente e muitas vezes eu também posso colaborar indiretamente eu não colaboro sozinho né não é só o meu programa que eu sou responsável da minha área mas tem muitos outros programas que também estão concorrendo tem inclusive iniciativas de outros órgãos de outros entes governamentais desculpe até mesmo de entes privados e da sociedade que também podem estar concorrendo para gerar esses objetivos para contribuir com o alcance desses objetivos estratégicos mas esse é o norte bom e aí a gente precisa lembrar lá acho que o que alguém quer falar alguma coisa o que a bunda não atrapalha mas lembrando que o que é um objetivo estratégico para fins de OPR para fins do PPA eles estão representando esses impactos de longo prazo para os quais o governo do estado de São Paulo está se comprometendo que pretende contribuir por meio dos seus programas tá bom agora olhando lá para o nosso exemplo o governo da prefeitura ela não tem o conceito de objetivos estratégicos então a gente vai ter uma liberdade poética de dizer que a gente vai olhar ali para as diretrizes para a dimensão estratégica do PPA que no caso da prefeitura ela está amparada em seis eixos seis eixos e o primeiro que a gente já identifica de pronto que é onde essa temática da primeira infância está conectada ops alguém ansioso aqui está mexendo na apresentação é a gente está conectado é o São Paulo justa e inclusiva tá então é essa diretriz é essa referência esse texto é um texto resumo ele tem um significado muito maior do que está compreendendo muito similar ao texto do do que a gente utiliza dentro do escopo dos objetivos estratégicos e diretrizes do PPA Paulista bom esse é o norte é daqui que partimos é para aqui que queremos contribuir com a nossa ação com o nosso futuro programa de primeiro voltar da primeira infância e aí a gente vai então começar a explorar um pouco a partir daquelas outras questões que a gente colocou como aí sugestões e de um roteirinho para a gente seguir bom o que dizem as leis os planos os outros compromissos setoriais o que dizem os especialistas os estudiosos o que a sociedade demanda vamos tentar analisar um pouquinho isso acho que um ponto importante né que a gente tem dentro do cenário aí quem estuda um pouquinho quem é pai mãe já ouviu falar da importância da primeira infância né que existem várias evidências científicas que demonstram aí que o desenvolvimento integral da primeira infância ela impacta em toda a vida e aí não só como indivíduo no momento em que eu tenho impacto positivo em um indivíduo em uma pessoa consequentemente eu estou pensando aí em construção e potencializar uma sociedade mais bem desenvolvida mais feliz mais saudável como um todo tá no longo prazo e aí trazendo uma dimensão dentro dos diagnósticos das referências que eu fui pesquisar para trazer para vocês aqui então tá lá entre a gestação e os seis anos de idade então quando eu entendo o conceito de primeira infância eu preciso não é nem a criança nascida lá dentro ainda da gestação até os seis anos de idade o cérebro humano se desenvolve mais rapidamente do que em qualquer outra fase da vida e esse desenvolvimento depende diretamente da qualidade dos estímulos dos vínculos estabelecidos com as pessoas no entorno e do ambiente no qual a criança está inserida tais fatores determinam o desenvolvimento das competências cognitivas sociais físicas e emocionais daquela criança portanto situações de privação e risco nessa idade prejudicam esse desenvolvimento ocasionando aí dificuldades nas etapas futuras da vida bom e aí vamos olhar então tá esse é o cenário são lá alguns estudos algumas referências e o que diz a nossa legislação no Brasil o que a gente tem de referência importante para seguir Bom Brasil a gente tem referências lá desde a Constituição que fala que a criança dos 0 aos 18 anos é uma prioridade ela tem que ser olhada como prioritária para as políticas públicas para a atuação estatal aí a gente tem na década de 90 a lei que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente reforçando detalhando e direcionando melhor como deve ser esse cuidado e essa atenção para a criança e aí em 2016 foi instituído o Marco Legal da Primeira Infância no âmbito federal que estabeleceu aí princípios e diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas a esse público de 0 a 6 anos e aí a gente entra o que que está dizendo aí então no município de São Paulo no município de São Paulo há uma legislação específica também de 2017 ou seja logo depois da legislação federal que estabelece os princípios e as diretrizes para a elaboração aí dos programas das políticas públicas no âmbito do município e também determina que para além de pensarmos programas no PPA da prefeitura o município precisa também elaborar um plano municipal de primeira infância tá bom e aí o que a sociedade está demandando o que os especialistas estão demandando aí vocês vão pensando um pouco como é que está acontecendo isso nas suas diferentes políticas públicas né aqui eu estou trazendo um pouco a experiência do que foram nesses últimos anos desde a aprovação da lei no município e que geram insumos aí para a elaboração do PPA Cassiana foram só encontros realizados no último mês não necessariamente as demandas elas são amadurecidas ao longo do tempo alguns desafios são atacados trabalhados outros permanecem então é importante também revisitá-los trazer essas referências até porque o processo de construção de políticas públicas ele não acontece de um dia por outro ele é um processo de consertação que demanda tempo e maturidade também para que as demandas vão se melhor sejam moldadas construídas e apresentadas né mas aí como é que foi da onde são as referências que estão vindo para a construção do programa lá no PPA de primeira infância da prefeitura de São Paulo bom foi lá em 2018 foi um primeiro seminário onde tudo começou que se debateu com especialistas de primeira infância a temática quais são esses desafios quais são os significados disso depois disso foram seguindo uma série de outras atividades como workshops e reuniões das equipes técnicas da prefeitura de São Paulo espalhadas aí em diferentes pontos da cidade para entender um pouco isso além desse ponto também foi feito um envolvimento bastante grande com a comunidade escolar então vários seminários regionais aí envolvendo as diferentes diretorias da educação as diferentes DRs aqui da cidade de São Paulo além disso é importantíssimo a gente ouvir e entender as expectativas do nosso público alvo por mais pequeno que ele seja então foram feitas oficinas discutas com as crianças para a gente entender quais eram as expectativas delas o que elas queriam o que elas não queriam também né isso é muito relevante por quê? porque senão depois eu posso estar concebendo bens e produtos lá bens e serviços concebendo os meus produtos e depois não ser aquilo que o meu público alvo quer eu gestor público lá da minha cadeira lá da minha repartição tô lá achando que aquela é a melhor coisa mas eu tô tão distante da minha realidade tão distante da realidade dos meus beneficiários que eu vou fazer entregas que vão consumir dinheiro vão consumir meu tempo e não vão satisfazer as expectativas e as necessidades daquele meu público então construir isso conjuntamente com as minhas populações é mais do que relevante por mais que seja difícil por mais que eu precise pensar em adaptar metodologias de escuta e de construção com essas populações como é o caso aqui dos nossos pequeninos lá dentro de uma atuação e de uma construção de programas de primeira infância tá e também foram feitas aqui nesse caso muitas consultas públicas muitas audiências públicas para debates de documentos no âmbito da construção daquele plano municipal de primeira infância que eu me referenciei há pouco tá bom como é que é um exemplo de escuta aí do nosso público-alvo no caso do da aqui do exemplo que a gente está utilizando é os gestores do programa fizeram algumas traduções fizeram algumas consultas que às vezes eram em consultas para que as crianças precisassem se manifestar verbalmente outras elas se manifestavam por meio de desenho mas elas diziam o que que eu gosto o que que eu menos gosto ou não gosto e aí foram respostas muito interessantes colocadas para as crianças o que que é bonito o que que não é bonito né o que que eu quero ver no meu espaço de convivência o que que eu não quero ver ao meu redor e essas informações devem ser colhidas e devem ser avaliadas não só para eu definir o problema não só para depois eu projetar o meu resultado mas para depois e sobretudo eu definir bem quais são os meus produtos meus produtos tem que ter características tem que ter condições que vão satisfazer essas necessidades da minha população-alvo tá bom e aí eu trouxe para vocês que um passo seguinte como é que é só retomando então o que dizem os estudos as análises científicas a respeito do meu tema o que dizem as leis o que dizem os compromissos planos o que diz a sociedade o que diz o meu público-alvo e agora o que dizem os indicadores o que os dados estão revelando a respeito daquela temática e aí eu trouxe para vocês alguns dados para ilustrar e como é que essa situação está sendo trabalhada na realidade da prefeitura de São Paulo entendendo que na realidade da prefeitura não desculpem na realidade do município de São Paulo entendendo que um dado do município um indicador geral nem sempre vai revelar para a gente discrepâncias das diferentes regiões ou no caso dos diferentes distritos que compõem a cidade e aí esse é o cuidado que vocês conhecem muito melhor que eu dentro das políticas públicas de vocês o que que a gente tem como é que essa realidade da implantação da minha política pública que vai gerar em meu programa está considerando que o estado é bastante grande considerando que ele tem diferentes regiões administrativas com suas especificidades e possivelmente com necessidades e expectativas diferentes dos meus públicos altos primeiro dado que eu estou trazendo para vocês aqui é um dado então para entender qual que é o tamanho da minha população alvo né bom qual que é o número de crianças de 0 a 6 anos são dados das estimativas populacionais da fundação CEAGE lá de 2018 que diziam que aqui na cidade de São Paulo tem mais de um milhão de crianças na faixa de 0 a 6 anos né em média nos diferentes distritos que compõem a nossa cidade a nossa capital devem ter colegas do interior por aqui também então me desculpem a nossa capital é sem média é os distritos da cidade de São Paulo né eles tem cerca de 11 mil crianças cada um mas essa essa distribuição ela acaba sendo desigual entre distritos existem situações em que eu tenho um número bastante elevado de crianças acho que a gente pode citar aqui a Brasilândia com 32 mil crianças cidade de Ademar com 29 mil Jardim Ângela contra 22 mil está tão pequenininho que nem eu estou enxergando Capão Redondo que é a mais expressiva de todas com mais de 43 mil crianças na faixa de 0 a 6 anos então a gente precisa pensar e olhar para essas diferenças regionais e isso cabe também quando vocês estiverem fazendo esse esforço dentro do olhar para o estado de São Paulo de como está espalhado o meu público-alvo tá bom e existe diferenças do nível de vulnerabilidade dessas crianças como é que eu vou medir isso Cassiana bom aqui na prefeitura quando eles estavam construindo esse diagnóstico eles tentaram traduzir ou fazer uma proxy de entendimento de compreensão do nível de vulnerabilidade das crianças a partir da dimensão de quantas dessas crianças dessas mais de um milhão são beneficiárias dos programas do programa Bolsa Família opa vamos voltar um e aí o que que se viu é que os beneficiários do programa de maneira sobremaneira eles a maior proporção das crianças né da faixa etária de 0 a 6 anos que eram beneficiárias dos programas elas encontravam-se em distritos da cidade cujo nível de vulnerabilidade ela é preocupante então você tinha aí uma dimensão muito grande de você tinha altos índices de vulnerabilidade com um quantitativo bastante grande e expressivo de uma população de 0 a 6 anos o que reforça e chamava a atenção aí dos gestores como um ponto de alerta eu preciso pensar sobretudo em compreender o meu problema entendendo essas diferenças regionais para eu propor soluções que deem conta de trabalhar com essas diferenças regionais que caracterizam isso que explicitam o meu problema e aí outro ponto também que foi analisado né qual que era a demanda por creche na rede municipal havia aí também uma diferença bastante considerável entre essa demanda como ela era espalhada em nas diferentes nos diferentes distritos aí do município da capital né em média você tinha aí cerca de 602 crianças por 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 distrito mas você tinha distritos como o Jardim Ângela Capão Redondo Grajaú Jardim São Luís entre outros que você tinha aí quase um concentrava um terço da demanda de creche do município então você tem aí uma atenção voltada para aquele para aquela para aquela região o que que implica isso Cassiana implica que na hora que eu estiver depois pensando os meus produtos talvez eu vou ter que pensar em produtos que não vão ser entregues por exemplo aí no caso para o estado todo talvez eles sejam focadas em diferentes regiões talvez eles essas regiões serão prioritárias eu preciso ter essa informação para levar enquanto gestor público para aqueles que vão decidir para alta liderança para que eles avaliem e tomem decisão eu tenho plena certeza que os nossos os nossos secretários o governador ele quer tomar decisões por mais baseadas em evidências e mais baseadas em dados que vão sobretudo atender a demanda e gerar melhores resultados né eu acho que isso vai tem uma via de mão dupla muito importante aí que precisa ser analisada e compreendida bom e aí frente uma demanda por creche como é que estavam aí distribuídos também as matrículas na creche pública e aí você tinha algumas variações diferenciadas de atendimento e de acomodação daquela demanda a respeito de creches que também precisavam ser observadas bom saindo um pouquinho aí do campo nós trabalhamos com a dimensão de qual que é o tamanho da minha população do ponto de vista de níveis de vulnerabilidade como é que elas estão localizadas e distribuídas em temas relacionados à educação quais são os meus desafios como é que eles se localizam dentro aí do meu espaço territorial e agora a gente vai avançar um pouquinho também em nível que envolve aí também vulnerabilidade mas também dimensões de saúde importante e vão ser referenciados por exemplo os indicadores de mortalidade infantil bom existem aí também preocupantes variações entre esses coeficientes de mortalidade infantil nas diferentes regiões do município de São Paulo e que precisam ser olhadas analisadas como considerando essas especificidades a gente trouxe alguns exemplos aqui de novo como Jardim Ângela Cidade Tiradentes que precisam ter esse olhar cuidadoso outro tema outro indicador aí utilizado dentro da temática e para evidenciar a problemática no campo da saúde que é o percentual de nascidos vivos com pelo menos sete consultas de pré-natal bom o município de São Paulo ele apresenta uma situação mais bem colocada em relação aí os dados do Brasil porém a gente ainda vê que existem situações e variações que precisam ser cuidadas nas diferentes regiões da prefeitura mas não é o eixo mais crítico vamos dizer assim mas continua sendo prioridade porque muitas vezes é um desafio hercúleo manter o nível né Cassiana eu já atingi a universalização da política de água e esgoto e aí como é que eu garanto a manutenção desse nível como é que eu avanço um pouco mais quando eu estou já no nível de excelência o esforço a ser trabalhado é muito maior né vai demandar aí criatividade vai demandar pensar diferente em soluções diferentes ou seja conceber os meus processos de trabalho de forma diferente para eu gerar produtos um pouco diferenciados que vão me ajudar ou garantir a manutenção daquele padrão ou avançar um pouco mais tá então tem aí também cuidados a serem observados nesses sentidos nesse sentido acho que esse é o último indicador que eu estou trazendo para vocês mas é também a ideia de que a gente precisa pensar mais do que isso foi olhado também como um dado importante o número de nascidos vivos de mães adolescentes o quanto isso estava sendo distribuído e qual é a realidade isso dentro do território da cidade de São Paulo e aí acho que vocês estão pensando agora um pouco como é que isso ou recomendo aí que comecem a um esforço de pensar hum e na minha secretaria e nas políticas que a gente trabalha que dados eu tenho para referenciar como isso está dentro das diferentes regiões do estado Cassiana eu não tenho informações consolidadas e bons indicadores ou indicadores confiáveis ou indicadores atualizados na minha política pública como é que eu faço os dados são muito desatualizados eu estava esperando aí os dados do censo que não saíram até agora estamos lascados bom a gente vai ter que usar também dentro do que a gente tem a gente não vai inventar indicadores mas talvez essa seja uma necessidade tá então em paralelo ao esforço aí de tocar o meu programa eu agente público vou ter que me comprometer a começar a pensar e trabalhar para organizar informações que me permitam aí também melhorando a minha capacidade de identificação de análise diagnóstico da minha política pública do meu programa esse é uma necessidade contínua e que a gente vai ter que sempre pensar e trabalhar para aperfeiçoar tá bom feito esse diagnóstico feito esse contexto né vamos lá então como é que eu vou começar a ir para fins da metodologia e arredondando o problema que eu vou selecionar como ponto importante para trabalhar dentro dos programas ou do programa que eu vou aqui estar simulando com vocês ao longo desses dias vamos lá primeiro para fins de construção aí desse significado desse problema entendam que a gente está chamando o problema um desafio uma carência uma demanda da sociedade que eu agente público órgão público decido enquanto responsável por determinada política pública enfrentar e trabalhar então naquela minha realidade lá eu marco aquele meu ponto A de é daqui que eu quero sair aqui tem um ponto importante e a partir daqui que eu vou trabalhar eu preciso entender que aquela minha necessidade aquele meu desafio aquela minha demanda ela é específica de determinado grupo populacional eu preciso entender quem é o meu beneficiário eu falei lá o que que as crianças de 0 a 6 anos estavam querendo como é que eu capto isso quais são as expectativas dela eu preciso entender especificar bem a minha população porque senão eu vou entregar produtos depois no meu programa e talvez eu entregue excesso ah tem um milhão de crianças aqui tem uma demanda de creche eu já esqueci o número mas vamos lá de 300 mil crianças aqui na aqui no município de São Paulo e eu construí 500 mil vagas de creche ou disponibilizei 500 mil vagas de creche estou gastando dinheiro à toa eu estou e eu vou estar com um trabalho fenomenal para viabilizar aquelas vagas e depois eu não vou ter demanda eu estou numa política aí de entrega de leite eu estou entregando leite e eu não tenho criança suficiente que é beneficiária aí do meu grupo de leite para receber elegível para receber aquele meu aquele meu serviço aquele meu bem o leite sendo entregue então é bem importante eu entender e caracterizar bem especificar bem a população alvo que eu estou querendo atingir e entender aquele problema aquela carência e sobretudo depois lá o resultado o objetivo do meu programa ele vai estar diretamente conectado a esse problema eu preciso construir esse elo causal entre uma coisa e outra bom aí voltando nosso exemplo lá do nosso futuro programa voltado à primeira infância né como é que eu vou aí desses dados disso que a sociedade demandou disso que os especialistas estão dizendo disso que há os compromissos em termos de lei em termos de planos como é que eu vou construindo algumas sínteses aí para chegar a uma redação que vai me permitir traduzir e comunicar o meu problema aí eu estou propondo aqui algumas redações que eu acho que ajudam vocês na hora que estiverem pensando depois de ter analisado tantos dados tantas informações o que que eu vou fazer de tradução e de construção aí do meu do meu problema bom o investimento na primeira infância da gestação aos seis anos de idade sustenta a qualidade de vida e o pleno desenvolvimento físico e socioemocional das crianças ao longo prazo isso é um dado importante e que eu preciso observar enquanto uma necessidade específica enquanto uma característica específica aí do grupo que eu estou trabalhando a falta de acesso equitativo a bens e serviços de saúde de educação de proteção social na primeira infância ela vai comprometer as condições futuras dessa criança e no fim das contas acaba comprometendo a sociedade em geral as regiões centrais tipicamente mais bem servidas aqui do município de São Paulo mais bem servidas por equipamentos públicos de forma geral elas são também as que apresentam menor concentração da população de primeira infância então eu tenho um desafio mais ainda a ser considerado eu tenho que pensar em como permitir um acesso equitativo a bens e serviços de saúde de educação de proteção social entendendo que a oferta dos equipamentos que vão me ajudar a viabilizar que essas populações acessem esses bens ou serviços usufruam mais facilmente desses bens e serviços não estão tão próximas como é que eu vou lidar com esse desafio bom as periferias concentram a maior população na faixa etária de 0 a 6 anos de idade assim como os mais altos níveis de vulnerabilidade social então para além do acesso equitativo da dificuldade de promover esse acesso equitativo eu tenho também que trabalhar com dimensões que afetam outras políticas públicas que impactam aí os altos índices de vulnerabilidade social e é nesse contexto complexo que eu preciso cravar e declarar o meu problema cravar e declarar o resultado que eu quero atender para conceber o meu programa bom e aí eu estou tentando uma tentativa Cassiana não ficou bom você não é especialista em primeira infância Cassiana eu iria por outro lado tudo bem inclusive a gente vai poder pensar nisso aí depois mas para fins didáticos aqui para a gente prosseguir eu estou trazendo aí uma tentativa de uma síntese de como a gente pode declarar o problema que vai permear o esforço de construção do nosso futuro programa de primeira infância os dados populacionais de atendimento e vulnerabilidade da população na faixa etária de 0 a 6 anos no município de São Paulo apresentam desafios para se atingir o pleno acesso equitativo a bens e serviços de saúde educação e proteção social logo na primeira infância comprometendo as gerações futuras que baita problema bom e aí Cassiana diante disso o que a gente vai ter que fazer mais bom diante disso o passo seguinte lá que a gente viu lá no começo da etapa do alinhamento estratégico é ok cheguei ao problema é aí que eu quero trabalhar por mais complexo que ele seja eu preciso a partir disso pensar o que que eu espero de gerar de mudança positiva na vida dos meus beneficiários na vida do meu público-alvo no caso lá das crianças de 0 a 6 anos para mudar essa situação o que que eu vou assumir de compromisso com o meu programa que vai estar declarado lá no meu objetivo que vai estar cravado nas metas de resultado para modificar aquela situação que eu acabei de declarar bom isso é o que a gente vai agora fazer um esforço de compreensão e a gente vai também aperfeiçoar isso e detalhar trabalhar melhor na parte da tarde mas é entender esse conceito de resultados é que raio é esse conceito de resultados que a gente vai trabalhar aí e vai tentar aprimorar quando a gente estiver concebendo os nossos programas e aí entendam resultado ele é o efeito provocado na vida do público-alvo do programa que é do público-alvo que vai ser atendido pelo meu programa o resultado ele só vai acontecer se eu tiver um público-alvo identificado e se esse público-alvo identificado for beneficiado pelas ações e os produtos que eu vou entregar pelo meu programa e aí vamos ver se eu consigo aqui pegar eu sou ruim das canetinhas mas vamos ver eu tenho meu público-alvo aqui aqui no nosso exemplo a gente está trazendo aí a população que não tem moradia própria que aí vive de aluguel vive em condições subnormais de moradia e tudo mais essa população a gente espera que a gente promova com os nossos programas o que a gente chama de dois níveis de resultado tá um primeiro nível de resultado que está muito ligado com o nível de desafio da minha política pública o nível de complexidade da minha política pública e também o quanto eu vou querer assumir de compromisso e aí eu estou falando eu gente mas eu estou falando eu e o Estado tá uma meta ela não é definida por mim Cassiana se eu sou gerente de um programa ela é um compromisso que quem está assinando é o governador quem se compromete primeiro são os secretários e nós aqui como equipes técnicas estamos apoiando e nos comprometendo também a fazer todos os esforços necessários e que estejam ao nosso alcance para conduzir aquela situação melhorada a atingir aquele resultado bom voltando aqui então a esses níveis de resultado que raio desse efeito é esse que eu quero promover no meu público-alvo que é beneficiário do meu programa ele pode ser em nível do que a gente chama de viabilizar o acesso ou o uso pelo público-alvo do meu programa a bens e serviços que são apertados bom eu quero garantir que a população do Estado de São Paulo tem acesso a serviços de qualidade na atenção na atenção média na alta complexidade então eu vou trabalhar com esse desafio esse elemento como nível do meu efeito positivo eu vou viabilizar que mais pessoas cheguem que se universalize o acesso que ninguém fique fora dessa atenção que eu estou oferecendo em termos de Estado ou complementarmente pode ser que um programa inclusive consiga dar conta das duas coisas é desejável que ele dê conta das duas coisas ele também vai promover um efeito no meu público-alvo que ele vai permitir uma mudança no Estado daquele meu público-alvo seja em termos de atitudes conhecimentos capacidades comportamentos situações ambientais eu vou permitir que determinada área que estava antes devastada seja aí reflorestada eu tenho eu tenho ações que entregam produtos no nível de proteção ambiental e outras complementares que vão me permitir uma mudança de um contexto de uma territorialidade importante para o Estado então eu não vou só controlar um desmatamento mais do que isso eu vou gerar uma mudança positiva um efeito positivo naquele cenário tá e aí é isso gente quando a gente tá falando em público-alvo das nossas políticas públicas a gente tá pensando que os nossos públicos-alvo são pessoas são comunidades são territórios tá eles são às vezes organizações tá por isso que a gente tá batendo na tecla desde lá do começo desde lá de quando a gente começou a falar de alinhamento estratégico que a gente precisa ter um cuidado especial de entender quem são essas pessoas que são esses grupos tá quem são essas localidades que é para lá que a gente vai direcionar o nosso esforço na quantidade na qualidade certa ok bom então vamos lá tentar caminhar um pouquinho mais aí no nosso exemplo do problema eu vou tendo em vista o objetivo estratégico estou com microfonia no áudio eita será que não está alto demais bom mas do objetivo estratégico que é o meu impacto no caso do nosso exemplo a gente está usando o impacto lá dentro do texto do documento do PPA da prefeitura de São Paulo que é a São Paulo mais justa que bom que o som tá ok e inclusiva eu fiz um esforço a partir aí da análise de vários elementos de tentar fazer um resumo do meu problema uma tradução do meu problema para comunicá-lo e eu fiz um esforço então de pensar qual que é a mudança qual que é o efeito positivo qual que é o resultado positivo que eu quero gerar a partir do meu programa aí no próximo PPA no PPA 24 27 e aí aqui a gente vai estar tentando fazê-lo e denominá-lo assim proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade do município com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos estamos lascados se preparem porque dá conta de atingir esse resultado gerar esse efeito positivo aí na minha população a palavrinha todas aqui ela não é à toa eu estou falando em universalizar né eu estou falando de atingir de fato aquela um milhão e tantas crianças para que elas tenham condições de um pleno desenvolvimento para que elas tenham garantidas a proteção integral e trabalhar com isso implica entender em especial que dentro daquelas crianças todas que estão espalhadas nos diferentes distritos da capital eu tenho grupos específicos eu tenho crianças que são portadoras de deficiência eu tenho quilombolas eu tenho indígenas eu tenho diferenças entre raças e etnias que precisam ser respeitadas e que elas me apresentam condições de vulnerabilidade social e econômica que eu vou ter que trabalhar né então não é nada simples mas o método vai me ajudando a pensar um caminho aí para tentar a partir da nossa realidade complexa criando aí coisas que são comunicáveis mensuráveis e palpáveis dentro dos nossos programas tá bom e aí eu fiz o esforço esse eu dei um exemplo de um resultado para um programa tá mas uma secretaria aí que tenha também entidades vinculadas possivelmente vai ter mais de um programa né vão ter muitos programas então nós vamos ter que fazer esse esforço de analisar esse contexto dentro do conjunto aí de programas que o órgão espera ter é legal ter muitos programas eu diria que você vai ter um baita de um desafio um compromisso é legal ter poucos programas ter um programa Cassiana eu diria que talvez você crie uma complexidade depois operacional que depois ninguém vai se entender como é que faz as coisas se você é uma secretaria muito grande que talvez não seja viável se você é uma secretaria média uma secretaria pequena enfim estamos ainda modelando problemas entendendo os resultados modelar programas vão ser nas etapas lá pra frente a gente vai fazer essa discussão com calma o que é importante agora fizemos nosso trabalho bora lá bater na na porta do nosso chefe secretário querido é isso mesmo é aqui que nós vamos é esse o olhar é esse o compromisso que a senhora ou a senhora quer assumir diante do governador sim é isso parabéns bora seguir que essa só foi a primeira etapa ok validamos confirmamos tivemos aí inclusive a indicação de que a alta liderança vai se empenhar do ponto de vista de seu papel de envolvimento pra garantir as condições pra que aquele programa aconteça e aí a gente vai seguir então os passos seguintes que a gente continua no período da tarde tá é eu estourei muito tempo pra não dar não vai dar pra eventualmente acolher alguma ou trabalhar alguma pergunta alguma dúvida que você já tenha registrado no chat mas eu faço o seguinte é a gente abre a parte da tarde é propondo dialogar com algumas dúvidas por favor vão registrando aí no chat a gente vai fazendo isso e abre a parte da tarde antes de avançar fazendo uma retomada do que foi feito até agora é e enfim Cassiana não tenho dúvidas mas está tão complexo que eu estou ficando um pouco preocupado Cassiana está muito básico Cassiana está muito distante da minha realidade dá pra falar alguma coisa a respeito disso disso eu não sei se eu vou conseguir falar de tudo mas eu me comprometo a tentar então só preciso que vocês por favor vão sinalizando aí pra mim no chat e aí a gente vai dialogando e vai construindo esse é só o primeiro período a gente tem ainda vários períodos pra trabalhar junto e aí